Terminal Itaquera, Zona Leste de São Paulo, 20 para as 5 da manhã. Quando os portões deveriam ser abertos, ganharam um aviso. Quem está aqui já sabe que vai ser um dia complicado. Até a escada rolante da Atena está desligada e quando a gente chega aqui no alto, que dá a entrada para a estação do metrói da CPTM, o recado é esse aqui, estação fechada devido à paralisação parcial de seus empregados. Do lado de dentro, nada. E o pessoal fica aqui, do lado de fora, Mota. Aguardando uma definição, aguardando ainda com a esperança de conseguir sair daqui e chegar ao trabalho. É bastante gente que fica aqui no alto esperando alguma informação, mas do lado de dentro, ninguém para dar nenhuma notícia. Estou aqui congelando no frio, congelando. Desde as 5 horas da manhã parada aqui esperando abrir esse portão aí. E ainda tem esperança? Com certeza, se a gente não for vai perder o dia? Se não for vai perder o dia. Eu tenho esperança, eu acho que são umas 10, 10 e meia, acredito que sim. Você trabalha onde? Trabalha no centro da cidade, trabalha no restaurante, então eu dependo de trabalhar, não tem jeito. Tem que chegar? Tem que chegar. Vou tentar. Aqui na parte do terminal de ônibus da Atena, a gente vê bastante coletivos encostados, mas são, na realidade, lotações. Elas circulam apenas na zona leste e trazem dos bairros aqui para o terminal. Então, quem precisa ir para o centro da cidade, que é a maioria das pessoas, chega até aqui e fica sem ter como seguir o caminho. Do lado de fora, aqui da Atena, é onde passam os ônibus que vão para a região central da cidade. O Mota mostra o tanto de gente que tem aqui esperando e nada de passar um ônibus.